Fala galera gamers, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, galerinha hoje mais uma vez o Raybon6 Seja aí galera do Xbox One, tô muito feliz ontem conseguiu o meu ouro galera, consegui mano na ranqueada Somos ouro hoje, deixa eu mostrar pra vocês aqui bem rápido, vamos jogar uma de lobo solitário, somos ouro 1, beleza? Estamos no nível 72 já, estamos jogando pra caramba, estamos hack no bagulho mano, estamos muito foda Então vamos hoje aqui, uma casual de leve, domingão, domingueira top Agora são exatamente 2 horas da tarde, a galera ainda não entrou, tá o Serjão online aí, mas eu chamei o Serjão, o Serjão não aceitou o convite Então vamos lá, de lobo solitário, sozinho, no meio dos outros Então vamos lá galera, agradecer a todos vocês aí Gravei um último vídeo passado aí dando explicações sobre a minha cirurgia né, que em breve irei fazer Com o meu braço, ainda tá quebrado Um pouquinho tenso, mas se Deus quiser vai dar tudo certo Vamos lá então, já encontramos a partida A mira tá cavala, tá daquele jeito Vamos que vamos, vamos defender, vamos de Capcom Lembrando, se você curte os meus vídeos, se você gosta, deixa aquele like e não esquece de avaliar Estamos quase chegando a 11 mil inscritos aí, tô muito feliz com essa numeração Mano, é muito foda, o canal tá crescendo cada vez mais Estamos numa partida em andamento já viu, tá 1x1 aí Residência refém É top hein, então vamos lá, vamos fazer tudo direitinho pra dar certo Bora lá galera Concentração Vamos lá, deixa eu ver aqui onde a gente tá Beleza Armei uns Capgans ali, como vocês puderam ver Vamos lá Vamos lá O esquema é proteger o refém Vou tentar usar Um esquema que o Patife usou De se esconder atrás do refém, tá Porque assim que o inimigo vier e me ver, ele vai tentar atirar em mim E provavelmente ele pode acertar, né Se eu tiver muita sorte, ele pode acertar o refém Isso vai dar muito certo Depois daqueles Capcom lá, eu dei uma arrependida de ter colocado eles lá longe Deve ter colocado eles nessa janela aqui e nessa janela Ó, os caras tão aí já É um jogo de estratégia, galera É muito legal, viu Drone de choque Drone de choque 3x2, estamos ganhando Estou protegendo o refém Que o objetivo é o refém Tá Bora, dois contra dois Pô Tomei na cabeça, mano Blackbird Não deu nem pra ver de onde veio Olha lá, ó Que foda, mano Foi mal, time Ponto decisivo Peguei a rodada em andamento Odeio pegar a rodada em andamento Vamos jogar de Blackbird Vamos jogar de Capitão, mano E Capitão A gente tava pistola, hein Capitão tocou uma pintura Tenebrosa aí na arma do Brasil Muito show, mano Hoje eu vou ver se eu consigo gravar com a equipe Com o clã A gente renumerou todos os nossos As nossas fotos do perfil, né Pra não alterar o nome Precisamos encontrar o refém Porque no Xbox Pra você alterar o nome Você tem que trocar Você tem que pagar, né Uma pena isso Mas beleza Vamos lá Vamos à caça do refém Os caras tão ganhando De dois a um Provavelmente é nos quartos Aqui A galera desceu de lá Não, não é quarto Beleza, aqui é um lugar bom, hein Bom, encontrei o refém Vamos lá, ó Câmera aqui A galera já destruiu Tem que tomar cuidado Com os bocão, mano Poderia meter uma granada ali Mas O meu eu levei, hein Ah, porra Fui pro lado errado, galera E eu ia correr com o refém, mano Mas olha lá Corri sentido ao contrário Por causa da fumaça Não deu pra localizar Mas beleza Fiquei vivo ainda no chão Vencemos essa partida aí Ponto decisivo Prorrogação Dois a dois Vamos atacar mais uma vez Vou de capitão Ainda por ter pegado a partida em andamento Ainda tá Tá da hora, viu, galera Tá show, mano Sensacional É isso aí Domingão Tô com uma vontade De andar de moto Mas A dor Impede a gente Eu não quero piorar a situação, né Tá, beleza Vamos lá Vamos se divertindo com Os consoles, mano Se divertindo nos videogames Precisamos encontrar o refém Vamos lá Vamos à caça do refém Ó, os caras já começaram a se matar Já um a menos pra nós Refém localizado Lá embaixo Garagem Se quer me esconder os drones, ó Igual eu não descobri aqui, ó Então vamos lá, mano Bela garagem Tem que tomar cuidado com os bocão Aqui, ó Vamos lá Vamos lá Um puta buraco é isso que vai ser? Lançando fumaça neles. Porra. 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 Vamos lá. Conseguimos, hein? Uh! Quem extraiu o refém? Johnny Knox se viu, mano, é isso aí Enquanto os caras Ficou procurando kill, mano, tentando kill Eu já fui esperto Peguei o refém e ó Se arranquei, mano Então é isso aí, galera, espero que tenham gostado aí dessa partida Casual rápida, pegamos uma partida em andamento Mas ó, foi show Ficamos em último ainda, né Mas tá beleza Por ter pegado uma partida em andamento, fizemos muito pelo time Então é isso aí, galera Valeu, aquele abraço, fiquem com Deus Fui